O técnico Zé Teodoro veio aqui e elogiou a tua postura dentro de campo, elogiou a tua função. A torcida gritou o teu nome. Tá todo mundo vendo que o Landu tá se esforçando. Mas parece que tá faltando alguma coisa pro Landu. Gol, né? Acho que todo atacante vive de gol. Felizmente, eu quase... Fiz quase uns 20, 30 jogas aqui pelo Centacruz, não consegui fazer gol. E, felizmente, isso tá me deixando muito ansioso, né? Muito preocupado, muito triste. E vou ser bem sincero pra você. Não consigo nem dormir direito nessa minha situação. Mas eu tô procurando trabalhar de campo, né? Nos treinos e tudo. Mas, felizmente, o segundo tá saindo, isso me deixa um pouco impaciente. Um pouco angustioso. Mas eu tô procurando me esforçar dentro dos jogos, né? O torcedor tá vendo. Às vezes, é assim mesmo eu sou cobrado, né? Como no jogo passado, o torcedor só faltou pular o Lambrado pra me bater. Mas é assim mesmo. Eu vou procurar trabalhar cada vez mais forte. Procurar meu espaço. Acho que, de repente, Deus tá reservando um gol muito especial pro mundo. Vamos tentar entender um pouco teu jeito de jogar. Você gosta de jogar pela ponta? Cruzando com os teus companheiros. Então, tua maneira de fazer gol seria o quê? Puxando pra dentro da área e batendo? É isso que tá faltando? Realmente, eu acho que é até jogar pelo lado esquerdo também, né? Puxar pra dentro, né? Pra chutar com a perna direita, né? E a perna esquerda, acho que sim, nem no ônibus serve pra subir. E procurar fazer isso, né? Mas o Zé Teodoro quer que eu fique mais pelo lado direito mesmo, né? Cruzando essa bola. Fazer esse trabalho de velocidade. Porque, geralmente, o nosso meio de campo não tem muita essa jogada. O jogador não tem muita essa característica de cair pelo meio, né? Tipo, o Ernie, o Natan. E, realmente, essa função só é uma pra mim. Então, o Gilberto... O Gilberto, né? O Laércio, né? O próprio Drau, né? Não tem muito essa função de cair pelos fundos, né? Infelizmente, o Cunha teima, mas tá machucado, né? Você tem que voltar logo aí, né? E, realmente, só dá pra mim. Eu tenho que cair do lado e pro outro. E, às vezes, eu canso no jogo e o torcedor não entende, né? Às vezes, a bola é enfiada pro Landu. Ele corre tanto que o lado e o outro... É, procurando desmarcar do zagueiro. E, às vezes, eu já vou um pouco meio cansado pra bola, né? Mas eu procuro correr o campo todo, né? Como o torcedor vê, e ajudar a equipe. Eu acho que o importante... É, tá sendo essa vitória. Claro que, com o atacante, não fazer gols, não pesa muito. E, falando em marcação, a gente sabe que o artilheiro do campeonato sempre é muito visado pelos adversários. Mas, parece que até quem não fez um golzinho no campeonato é muito bem marcado, não? É, realmente, né? Você vê o tornozelo de novo aí, todo jogo passado, jogo retrasado, né? Esse jogo de hoje, né? Os caras já vêm certo pra pegar, né? Graças a Deus eu tô apanhando, mas tô continuando no jogo, né? Vai ser ruim quando eu pegar um e sair do jogo, né? Aí, procuro sempre... Procurar não pegar essa pancada forte, porque ele sabe que a concorrência é muito forte, né? O Thiago Cunha já tá vindo aí, o artilheiro do campeonato, né? Da equipe, né? De repente, pode salvar pra mim mesmo, né? Mas, tô tranquilo. Foi o meu trabalho, espero... Que esse gol possa sair. Queria que você me falasse sobre o Açaí. O torcedor trouxe o Açaí, né? Será que resolve o problema? É, se cada... Ele trouxe uns 10, eu acharia, né? Umas 10 poupas. Se cada poupa de Açaí eu tomar uma e fizer um gol, né? Vou brigar pra ser artilheiro, né? E ele falou, se... Se eu fizer contra o esporte, eu vou ganhar 20 poupas, poxa, então vai ser 30 gols, né? Aí eu vou ser artilheiro do campeonato. Romandu, hoje...